E aí galerinha, lembra desse trabalho aí ó, ou melhor desse molde, esse trabalho aqui eu finalizei e agora eu tô dando aqui uma geral nele, passando um panozinho úmido, certo? E aí eu vou passar um silicone nele. Eu, depois que finalizo esses vasos de cimento, eu deixo eles aí até uns 20 dias, porque nesse processo aí desses 20 dias você vê se ele sofre aquela dilatação pra aparecer aquele desrachado, que muitos trabalham aí, o pessoal comenta comigo, ah meu vaso rachou, essas coisas, porque muitas das vezes os vasos não racham na hora, os vasos racham quando o cimento tá atingindo o tempo de cura. Então é ruim, né, você manda um vaso pra uma cliente e na casa da cliente ela planta tudinho e depois começa a rachar o seu trabalho, né? Outra coisa que eu falo bastante também, eu sempre friso lá, vazinho pra decoração de ambiente, porque por mais que seja um vaso de cimento, devido a pintura realizada, eu prefiro que a pessoa mantenha ele em área que tenha pouca ação do tempo, tipo sol, chuva, direto, porque detona a pintura, né? Ó, esse aqui eu deixo ele no sol, na chuva, depois eu coloco ele pra dentro, depois eu mantenho ele mais um pouco quando tá chovendo, justamente pra ele tá tendo esse processo. Mas é pra ele tá, é sempre numa área que pegue pouca ação do tempo, que a sua planta pegue bastante sol, chuva, mas que seja aquele meio termo, né? Ó, agora aqui eu vou passar um óleo de silicone. Isso aqui ajuda a proteger a sua pintura. Certo, galera? Lembrando que o molde desse trabalho aqui tá no nosso site, o link vai tá na descrição aí desse vídeo. Quem quiser entrar no site e pegar o molde pra fazer o passo a passo também. Mesmo que você não ache o passo a passo desse trabalho lá, porque o meu canal é uma bagunça, mas tem muitos trabalhos que é nesse mesmo processo, né? Esse aqui é um trabalho feito com cano PVC, molde de papelão, e aí trabalhado no... na massa de cimento, passo a passo, sem pressa. Certo, galerinha? Então, olha. Um trabalho desse aqui, galera, você vende ele aí... Mareia muito de cidade em cidade, tem cidade que tem um padrão aquisitivo maior, né? Mas aqui, por exemplo, entre 150, 180 reais, você vende um trabalho assim, tranquilo. Certo? Você não pode colocar muito... muito caro, pra você não deixar de vender, mas também você não pode deixar muito barato, pra que você não tenha o seu lucro, né? Então tem que ter aquele... meio termo. Certinho, galerinha? Então é isso aí, ó. Silicone passado. E vamos deixar ele mais um tempinho aí na ação do tempo aí.